Aleluia! 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 Que Eluna me dê forças! Muito bom! Eu estou enfrentando o mesmo cara? Não, né? Não, soltar caçador nessa merda? Miss play! Fala pazinho! Como assim mano? Nossa miss play é essa minha mão aqui gente? Que porra é essa? Vamos! Nós podemos fazer isso galera! Nós podemos fazer isso! Mano, eu ganhei aquele jogo! Não é NG do Sainese eu acho! Otaku fedido! Uau! Que desrespeito aos otakus! Isso é engraçado né? Hum! GG! Ganhamos! Comprei o urso! Valeu Bimposos pelo Lutz! E ofensa gratuita aos otakus aí véi! Ai! Como é que são esses caçadores que eu estou enfrentando? Eu nem sei que merda são essas véi! Aguento mais um turno galera? Eu acho que eu necessito! Ele vai usar um comando para matar na minha cara? Alô? Esse cara ficou puto por um momento e quis usar um comando para matar na minha cara? Confere Rosângela! Era isso mesmo? Ele pensou melhor! Não! Para que eu vou fazer isso? Olha essa três! Cinco humanas! Três e seis galera! Que apelona! Puta que eu parei! Fala da minha rua! Eu acho! Bom! Sabendo isso que ele tem um comando para matar na mão já! Ora! O que eu faço com essa minha mão? Tá pra lá de esquisita! Por que ele não usa o comando matar nessa bola? Hum, por isso ele tava pensando nessa cartinha, hein? Ficou pior pra ele. Ele decidiu fazer as trocas? Olha, sei não sobre isso. Tenho minhas dúvidas. Uh, galeria. Yummy, yummy. Bom... Tô meio que sem nada a fazer, velho. Isso é meio trash, mas bora aí. Tentando fazer algo nos meus turnos. Esse deck é muito esquisito. Eu posso colocar o Urso 312. E eu acho que vou ter que fazer isso no próximo turno, porque senão não vou fazer nada. Isso, queima seu deck. Bom, esse é um Spell Hunter, né? Não tem nada, né? Ok. Se é um Spell Hunter, eu não acho que eu quero invocar meus ursos aqui, né? Isso aí quer me impressionar com alguma coisa específica. E agora? O que eu faço com essa minha mão? Eu tenho que usar o Urso, porque eu não tenho nada pra fazer? Eu suponho? Porque senão eu vou queimar a carta. E eu não quero usar a minha moeda? Então bora aí. Não, não. É um Lakaio Hunter. Eu acho que não. Ele usou ao meu lado. A parte engraçada é que eu posso ser letal nesse próximo turno. Isso seria engraçado. Eu nunca fiz esse Dedrin. Ok, agora eu não posso ser mais letal. Agora eu não posso ser mais letal. Droga. Deus do céu! Aff, que injustiça! Foda-se eu perder esse urso. Acho que assim é melhor. Foi bem triste ter comprado isso. Eu tava ansioso pelo Dedrin. Essa é a primeira vez que eu usaria a galeria e ia matar o oponente, assim. Na primeira galeria. Mas... Talvez tenha sido um erro ter usado a minha primeira... What? Ah, ele tem criatura agora no deck dele. Ih! Ui! Vale a pena usar isso? Vale, né? Se eu puxar as cartas certas é letal. Se eu puxar as cartas certas. Let's go. Believe. Believe! 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 Tchit! Ih, caralho! Era 100%? Será? Talvez elemental, diamante e tarot mantinha safe. Talvez. Sempre deu? Sempre deu, velho? Não é possível, velho. Não sei se eu tô muito louco, velho. Na minha cabeça... Tinha alguma carta que precisava de dois alvos, velho. E não funcionava, velho. E eu acho que era essa parede no começo, velho. Eu acho que eu tenho até um clipe, velho, de eu não conseguindo usar essa parede aí quando o cara tinha uma criatura. Não sei se eu não conseguindo usar essa parede aí, velho, de eu não conseguindo usar essa parede aí, velho, de eu não conseguindo usar essa parede aí. Você tá confundindo com o tiro duplo. Não, não é tiro duplo, velho. Não é... Essas caras que se dão dois danos em duas criaturas, é diferente, velho. Era parede esmagadora mesmo, tenho quase certeza, velho. Mas talvez ele esteja louco mesmo. Talvez ele esteja louco mesmo. Apresentando-me para o serviço. Caralho. Esse cara é só compra. Caralho. Hum. Hum. Uh. Isso foi bom para a gente, né? Heap e um chivala dele. Very nice. Você gosta de brincar com fogo? Não. Boa. Isso não foi certo. Quando eu fudei. What? What? Bom, ok. Esse cara é Kony, velho. Pegou um deck complexo. Esse cara é tipo eu. Pegou um deck complexo. Não faz a mínima ideia que tá fazendo, mano. Caralho, velho. Eu não consegui comprar nada de criatura. Cadê minhas criaturas grandes pra eu jogar, mano? Oh, meu cu. Mas nós esparemos. Primitivo. Espero que você goste da minha invenção. Hum. Hum. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Hum. Caralho. Caralho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Hum. Descarta duas cartas Carta feitiço do bruxo do wild Dois lacaios inimigos Nossa, deve ser essa Gramax Isso faz sentido eu ter confundido Talvez foi essa mesmo Gramax Essa faz sentido na minha cabeça Estar confundindo com essa Se eu comprar Impacto, punição ou impacto É GG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 É, eu tô ligado em matar ele Em um turno único pra ele não se recuperar todo Muito bom Tchau! 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 Tchau!